Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, que o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cava, 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 cava aqui Devagarinho, 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 devagarinho Dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá Devagarinho, devagarinho, devagarinho daами-daas e novinha com a mão no juanim dá-se novinha com a mão no juanim Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, que o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cava, 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 cava Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Da-da-se novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Da-da-se novinha com a mão no joelhinho Vai, vai, vai